Bom dia a todos. Converso com Mari Souza Castro, que é diretora do Departamento de Habitação de Ipatinga. Mari, os selecionados só terão que ir ao prédio da Prefeitura após contato telefônico, certo? E após o recebimento, a própria Prefeitura que irá encaminhar a documentação para a Caixa Econômica Federal? Bom dia, ouvintes. Nos termos do item 4.3.5 da Portaria 2081, referente a 2020, do Ministério de Desenvolvimento Regional, o município deve encaminhar a documentação dos candidatos considerados compatíveis ao agente financeiro, no prazo de 60 dias, contados a partir do recebimento do relatório de enquadramento da Caixa Econômica Federal. E como está o andamento das obras? Qual a previsão de entrega? Os apartamentos já estão com 79% das obras concluídas. A previsão de entrega das unidades é novembro de 2021. O empreendimento está sendo realizado pela empresa Master, construtora. Serão quantos apartamentos distribuídos? 496 apartamentos estão distribuídos em dois residenciais. São eles o Planalto 1, com 256 unidades habitacionais, e o Residencial Planalto 2, com 240 unidades habitacionais, totalizando, assim, 31 blocos de apartamentos com 16 unidades cada. E qual a estrutura desses apartamentos? Existem também área privativa de 41 metros quadrados, com dois quartos, sala conjugada com a copa, cozinha conjugada com a área de serviços e o banheiro. A área do condomínio é composta por vias externas de acesso, guarita, ruas internas, área de resíduos sólidos, secos e molhados, área de playground e academia ao ar livre, centro social, quadra e vagas de garagem. Ouvimos a diretora de habitação de Ipatinga, Mari Souza, repórter Leide Anne Soares.